Por favor, meu amigo Pelo amor de Deus, eu te peço, conversa comigo Eu preciso desabafar É uma nuvem no peito, é um temporal Que não passa, que nunca termina Eu preciso desabafar Não consigo encontrar, já tentei de outro jeito Eu cansei de tentar, levantar e cair Eu não aguento mais, é um alívio dizer que eu vou desistir Deve ser um castigo, o que eu fiz, meu Deus Eu te peço, conversa comigo Eu preciso desabafar Não entendo direito o que eu fiz de mal Se conserto ou se é minha sina Eu preciso desabafar Não consigo encontrar, já tentei de outro jeito Eu cansei de tentar, levantar e cair Eu não aguento mais, é um alívio dizer que eu vou desistir Não consigo encontrar, já tentei de outro jeito Eu cansei de tentar, levantar e cair Eu não aguento mais, é um alívio dizer que eu vou desistir Eu não aguento mais, é um alívio dizer que eu vou desistir Eu não aguento mais, é um alívio dizer que eu vou desistir Eu não aguento mais, é um alívio dizer que eu vou desistir